Batista, grande abertura para Viegas. Cruzamento, cabeceamento e está! O primeiro da partida e é um grande golo do Agamiz. Grande golpe para o fundo da baliza da União de Leiria. É a ponta de lança a colocar a bola longe, fora do alcance do polaco. E a festa é minhota aqui no 25 de Abril. O golo da equipa, o oitavo golo apenas da equipa do Vila-Verdense neste campeonato. A Arramiz a provocar a festa, Silvio. Terminou, terminou a lei seca para Arramiz. 50 jogos depois, volta a fazer golo na segunda liga. É o primeiro da temporada para o ponta de lança do Lanque Vila-Verdense no campeonato. Já tinha feito golo na Taça de Portugal. Há muito divorciado das famílias agora, das balizas agora. Casamento perfeito, grande cruzamento de Rafael Viegas.